Seria da Sérgio fazer o Bolsa Atéziano. Todos nós aqui somos conhecedores, principalmente o Dr. Guilherme. Trabalha muito com a obra nessa área. No ambiente hoje para se liberar o Bolsa Atéziano, é complicado isso. Mas já foi liberado. E, no incidentemente, o Dr. Guilherme da Sérgio saindo ali, ele tem aquela barraquinha de chá para o pessoal almoço. Então, isso é um bom sinal. Espero que o Dr. Guilherme se dê esse nível. Mas foi muito importante que o Márcio falou que realmente quem passava ali, eu mesmo pensava várias vezes que estava parado. Mas, realmente, foi uma questão do meio ambiente. Escontem o câmbio da Sérgio já estava ali. Então, isso quer dizer que, além disso, a perfuração. Que a continuidade agora é só depois que ele tem que chegar a perfuração da água. Então, o maior questão do Dr. Guilherme da Sérgio, o vereador Telegre de Acordo, o vereador Sérgio se encontra. Projeto aprovado por unanimidade. Eu quero agradecer o prazer em todos. e solicitar todos os dias na próxima sessão.